É hora de fábrica dos óculos por aqui e hoje vocês vão ver as novidades em óculos, em armações de óculos de grau. Quentinhas, gente, vieram direto da feira aqui para o programa. Nós vamos começar com este aqui, que é uma super novidade, que é um modelo mais anos 70, retrô, e olhem como ele é interessante. Ele é um óculos grande, tá? E em tartaruga. Essa é uma super novidade e que promete agora para a próxima estação. No mesmo estilo, este aqui com a armação um pouquinho mais escura, para quem gosta de um óculos grande. Para aquelas que gostam de um óculos mais discreto, armação incolor, tá? Em acetato. Aqui nessa bandeja nós temos Versace, nós temos Michael Kors, Paulo Ralph Lauren, enfim, tem muitas marcas legais. E a fábrica dos óculos, como vocês sabem, para quem me acompanha aqui, a fábrica dos óculos tem armações para todos os bolsos. De lá ninguém sai sem óculos. Ó, olhem que lindo esse Versace. tá? Um óculos que eu achei muito chique foi esse rosê também da Versace, que eu achei assim muito sofisticado, super elegante. Tem as armações também em preto, para quem ama um óculos mais escuro. Os coloridos, aqui eu tenho um uva, que eu achei lindo, ó. Olhem que lindo. As armações coloridas estão super, super em alta. Olhem este aqui, nesse azul serente, que é aquele azul mais desmaiado. Também tá lindo. Deixa eu pegar este aqui, que tem uma armação em color com branco. Bonito, né? Bonito, né? Então, gente, é só dar uma chegadinha na fábrica dos óculos. Eu adoro essas armações da Versace, que são decoradas a maioria delas, não é? Que é uma característica da marca. Olhem que lindo esse aqui. Chique, né? E a fábrica dos óculos está ainda com a promoção de lentes em dobro. Ou seja, você compra uma lente, pode ser Varilux, Zeiss ou Rodenstock e você ganha outra exatamente igual. E as armações, que você encontra de todos os preços e as melhores condições. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio, então a entrega, sim, é rapidíssima. E conta com a experiência do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul.